E aí, passado o almoço, pra alguns né, porque o meu nem chegou ainda, daqui a pouco é aquela hora boa, aquele cheirinho gostoso, hora do café. Um dos alimentos que não podem faltar é o pão de queijo, gente do céu. Neste sábado, conhecido como Gurinha Mesmo ou Amanhã, é comemorado o dia nacional desse patrimônio brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma iguaria, essa iguaria criada em Minas, agrada ao paladar de todos, né, pelo delicioso sabor. Você vai aprender agora, aham, a fazer, eu posso chamar de salgado? Salgado, né? Fazer esse salgado aqui nessa reportagem especial que o BG preparou. Já tô parabenizando aqui a Dani Werneck, o Arley Sobrinho, a Rayane, o Márcio, quem mais que tá na produção, hein? Todos eles. Eu já tô, é, Gabigol, que tá na produção agora também? Ué, eu quero parabenizar e quero parabenizar quem foi fazer a reportagem porque trouxe pra gente pão de queijo. Tá que enfim, balança. Polvilho doce, 140 ml de óleo, 1 colher de sopa de sal, 5 ovos grandes e 250 gramas de queijo Minas ralado. Depois, aqueça os líquidos em uma panela. Enquanto isso, misture os polvilhos. Adicione na mistura o líquido quente para escaldar e fazer uma massa homogênea. O pão de queijo já é muito emblemático na cozinha mineira, né? E a gente começa com o processo de escalda, né? Então a gente vai misturar dois polvilhos, cada um com a sua função principal, né? Um polvilho azedo, um polvilho doce. E fazer uma calda, né? Com o óleo, o leite e o sal. A gente vai ferver ele ali. E assim que ferver, a gente escalda o polvilho, né? Escaldar é jogar alguma coisa quente sobre o polvilho, que ele vai imediatamente absorver todo aquele líquido, né? E ficar espesso. Depois desse processo, a gente vai deixar esse polvilho esfriar e adicionar os ovos. Após a massa ser bem sovada, dê ponto a ela adicionando os ovos. Se for preciso, coloque mais ovos. E finalize colocando o queijo ralado. Pronto. Só enrolar os pãezinhos no tamanho desejado e levar ao forno de 180 a 240 graus por pelo menos 40 minutos. É uma receita super tranquila de fazer. O pessoal, às vezes, tem medo de fazer, né? Acho que é mais fácil comprar. Mas é super tranquilo de fazer e vai te remeter. Às vezes, na casa da divó, na casa de uma tia, né? Eu acho que tem muita memória afetiva o pão de queijo. De acordo com a história, o pão de queijo foi criado em Minas Gerais ainda no século XVIII, na época da escravidão. A farinha de trigo não era muito boa e foi substituída pelo polvilho. Desde 2007, o 17 de agosto, é comemorado o dia do pão de queijo. Isso após uma mineira vencer um concurso de culinária exibido em um programa de televisão. Independentemente de onde tenha surgido, o que ninguém discorda é que o pão de queijo é irresistível.